Rola a bola, agora rola a bola, começo de jogo E até o meu patrocínio, meus patrocínios Vamos mandar um patrocínio Nosso amigo Bobobô, tratante, falou que vindo, veio Vou mandar outro abraço aí pro meu amigo Vanderlei, motoboy de Abulani Salve, é nóis Jack Safadão O Fural de Forró Mandar um abraço também, galera, pro nosso amigo aí Eugênio Rionde Rionde, que tá patrocinando aí esse jogo aí nosso aí, ó O Gustavo já tá levando solo É, galera, já começou com 1x0 O jogo começou 1x0 já O louco, Gustavo É pressão Vestima Ó, foi o Barbo Quem tá no lugar do Neymar, mano? Hein, ô Cris Oi Quem tá no lugar do Neymar, no Barça? O cara e a mão lá Sei não Reza a regra Reza a regra de 5x0 Cara, eu tô com a regra aqui, né É que eu não tenho mais, tipo assim, 5x0, não tem mais como... É, fica daí, fica mais rápido 5x0 Ai, meu amor, tá cansado O ہے Ô, o time éanda doido O phosph Cara, tô nervoso, tá ficando muito na boca, tá? Balança pra lá, balança pra lá. Aê, que safadão! Lua de cabeça na desgrama, velho. Fique bravo também e tal. Eu sei como você tá se sentindo agora, cara. É engraçado, hein, Gustavo? Vou me marcar aqui no filho. Pirueza. Pirueta. Pirueta, nosso amigo pirueta. Pirueta. Pesadelo, meu amigo pirueta. Tô precisando de casa pra assustar. Fala pro nosso amigo, pesadelo. Faz bico lá numa pinhada. Não podemos esquecer do nosso amigo cabeça tartaruga. Um abraço. Toque. Ah, tá. É que o... Tem coisa de meia de tartaruga. Minha, gente. Chamei... Parece que é mais um, hein. É errado, mano. Cara, eu tô cruzando. É foda, né, mano? É chato, mano. Eu falo daqui do filho pra achar ruim, né? Não, é. Tem essa. Tem essa, velho. Isso aqui é uma dica. Vai pagar de viadinho aqui. Cartão amarelo, filho. Desce o carrinho nesses caras, parceiro. Eles não passam quanto? Vai pagar de viadinho de cabeça. Não é cruzar a bola, né? É, pai. Você já faz isso, não? Não pode deixar cruzar. O treinamento é pesado. É duas horas de treino todo dia. É o tempo certo. É uma arapuca. Não. Caiu na arapuca. Mas vai quanto tempo eu não finalizei o treino alto. Que é uma honra. Vai ficar o barzinho mesmo, hein. Isso aqui é um chão de porte pra frente. Desermado. É ao vivo, hein? A live do garoto 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 A live do garoto